Eu quero começar com um dos principais deles, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Israel concordou com o pedido dos Estados Unidos para adiar a incursão terrestre contra a faixa de Gaza, segundo autoridades militares e pessoas envolvidas com o planejamento da operação. Essas informações foram divulgadas pelo Wall Street Journal. Segundo esse jornal americano, os Estados Unidos tinham pedido que Israel atrasasse a operação para que pudessem enviar defesas antimísseis para a região para proteger as tropas que estão ali no local. O Pentágono deve implantar seis sistemas de defesa aérea na região e pediu que Israel esperasse até o fim da instalação, que deve ocorrer até o final desta semana. Israel também está levando em conta a entrada da ajuda humanitária em Gaza e os esforços diplomáticos para a retirada dos reféns do enclave palestino. Em um pronunciamento, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o exército israelense está preparado para uma invasão à faixa de Gaza por terra. Está preparado, mas não disse se de fato esse exército entrará hoje, ou amanhã, ou ainda nesta semana. Olha só o que disse Netanyahu, abre aspas. Estamos atuando para obter as melhores condições para começar a guerra. Quando entrarmos em Gaza, quando começar a guerra, não haverá nada que nos detenha para chegarmos ao objetivo. Nós temos apenas uma coisa para o Hamas, que é fogo. Netanyahu incentivou ainda os cidadãos israelenses a andarem armados e pediu aos civis palestinos para saírem do território. Eu quero conversar aqui com o Han Lutsky, o nosso repórter que já está disponível para falar conosco, para que a gente possa entender um pouco então desse planejamento que é feito agora pelo governo israelense e também pelas tropas. Han, nenhuma notícia em relação à possível entrada, apenas de que as forças estão preparadas e aí se continua naquela intenção ou naquela tensão também para se entender quando de fato que essa operação será colocada em jogo, se é que ela será colocada, bem-vindo. Olá, boa tarde. Sim, você tem razão, Netanyahu não falou nada novo sobre a operação militar nessa declaração que ele deu há pouco tempo atrás. Na verdade, estamos na mesma situação quase duas semanas, talvez até pouco mais que duas semanas, que o exército de Israel está ao lado da faixa de Gaza, fala que está pronto para entrar, mas não recebe ordem. E pode ser vários motivos para isso, um, pressão internacional com americanos para talvez tentar liberar mais reféns. Outro, pode ser a situação geral de todas as forças na área, americanos, Hezbollah, Irã, tudo isso. Mas o ponto é que ninguém explica de maneira clara para o povo de Israel ou para o mundo quais são as razões para essa demora. E isso, a declaração de Netanyahu, hoje talvez vamos lembrar mais de coisas que ele não falou. Ele não falou as três coisas que estão interessantes aqui, o povo de Israel. Uma, a operação militar não deu nenhuma notícia, nenhum avanço. A segunda, a situação do reféns. Ele também não falou nada novo sobre isso, não falou o que o governo está fazendo ou não fazendo. E, por fim, ele não falou sobre a situação política dele mesmo. Muita gente aqui em Israel está esperando que Netanyahu fale, por menos que ele está um pouco responsável por tudo o que aconteceu desde o 7 de outubro. Hoje ele não falou sobre isso também, ele só falou que todos dão respostas na fim da guerra. É uma coisa muito geral. Exatamente, Han Lutz, que a gente acompanhou também, o presidente dos Estados Unidos, né, num depoimento ali numa fala, dizendo o seguinte, que ele não exigiu que Israel esperasse para fazer essa incursão terrestre ou atrasasse. Ele falou o seguinte, foi decisão dele, mas eu não exigi. O que eu indiquei é que se é possível tirar essas pessoas de forma segura, é isso que deve fazer. É apenas retórica, hein, Han, mas tudo indica que os Estados Unidos andam tendo um protagonismo intenso nas decisões que são tomadas também pelo ministro Benjamin Netanyahu? Sim, parece isso, exatamente isso. Estados Unidos nunca estava tão envolvida em uma operação militar, em uma guerra de Israel. Tem um general aqui, do Marins, em Israel, na reunião com o ex-estor israelense, coisa que nunca aconteceu. E com toda essa força, apoio e ajuda que Estados Unidos está dando para Israel nesses momentos difíceis, vem do outro lado, se quiser, abraço do urso, em bom sentido. Mas Estados Unidos também não está deixando para Israel fazer tudo o que ela quer, se ela quer. E Biden falou isso, ele fala, claro, em maneiras diplomáticas, ele nunca vai falar que ele não está bem, a relação não está bem com Netanyahu, mas parece que é isso mesmo, que Israel está escutando mais para o que Estados Unidos fala, e parece que os americanos estão tentando fazer uma negociação com o Qatar, talvez, que para a liberação do... aqui, falando dos 50 reféns, não sei se esse é o número de onde ele vem, mas alguma coisa maior, não mais uma vez, duas reféns, como vimos antes de ontem, ele está falando de uma coisa maior, e isso é uma coisa lógica, para liberar 50 reféns ou qualquer outro número, vale a pena esperar e não começar uma guerra ainda maior. Han Lutzky, muito obrigado pelas informações, o Han já jogou três questões que a gente precisa manter agora de olho na nossa reta aqui ao longo desta edição. Quando ou se de fato haverá essa operação de incursão terrestre, o que o governo está fazendo em relação aos reféns, e também qual é a explicação política que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dará em relação a esse ataque que não foi previsto ou não foi evitado no último dia 7 de outubro. Han, a gente vai conversando ao longo aqui dessa edição, se você tiver alguma dessas respostas, desde então, pode chamar a gente ao vivo aqui.